Olá meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, semana só começando, expectativa de pagamentos do Auxílio Brasil, final de mês de março, são os últimos pagamentos desse mês, a expectativa agora é a liberação de mil reais e também de três mil reais. Temos a expectativa desse reajuste que poderá chegar a 500 reais, alguns técnicos estão já passando a informação junto com parlamentares sobre esse reajuste que poderá acontecer com o Auxílio Brasil para 500 reais. Espera-se apenas no mês de maio, talvez abril ou mês de maio, nesse mês que, aliás, estamos no mês de maio, a expectativa é que esse reajuste de mais 100 reais no Auxílio Brasil, passe a ser 500 reais, acontece apenas em maio e não em abril. Qual o motivo seria? Em cima já dos pagamentos, pagamentos do Auxílio Brasil que já começa dia 14. O próprio ministro Paulo Guedes, outras autoridades, outros líderes estão favoráveis a esse reajuste devido aos últimos aumentos que tivemos no petróleo, gasolina, 18%, óleo diesel, 24%, gás de cozinha, 16%, enfim. Só lembrar que no próximo mês, mês de abril, a volta do Auxílio Gás, o Vale Gás passa a pagar novamente aos que já receberam em janeiro e fevereiro, cerca de 5,58 milhões de brasileiros. O valor será reajustado. De 50 reais poderá chegar de 56 até 60 reais. É uma expectativa grande para o novo valor dos 50% do Vale Gás. O presidente tinha pedido um orçamento maior para liberar mais famílias e tudo indica que será liberado nesses próximos dias. Ou seja, os atuais 5,58 milhões de brasileiros que recebem o Vale Gás terão aí a companhia de novos beneficiários. A prioridade será dada a famílias que tenham algum membro que recebam o BPC e também famílias de baixa renda. Parte desses serão inseridos nessa nova lista. Ou seja, dos 5,58, passará aí dos 6 milhões de brasileiros. A expectativa é muito grande para esse mês de abril. Olha, gente, como você viu aí, a nova medida começa hoje. O governo federal já liberou. E aí a expectativa vai ser uma correria com esse aplicativo Caixa Tem. A expectativa é que vai, quem tem interesse em fazer esse tipo de empréstimo, vai ter dificuldades ao acesso, já que muita gente vai procurar o Caixa Tem. Então, é ter paciência para poder fazer aí a sua solicitação. Tá? Para logo aqui entender, lembrar logo os pagamentos dessa segunda-feira, dia 28 de março. Para a gente logo entender todos os detalhes. Hoje, segunda-feira, dia 28 de março, os pagamentos liberados para o final do NIS 7. Final do NIS 8, dia 29, terça. Final do NIS 9, dia 30, quarta. E final do NIS 0, 31 de março. Final do NIS 0, né? Final do NIS 0, dia 31 de março. Aí começam os pagamentos. Esse reajuste de R$ 500 deve ficar só para o mês de maio, né? Pelo menos essa é a previsão lá para o dia 18 de maio. Mas os pagamentos aí com o final do NIS 1, começa dia 14 de abril. Aí segue final do NIS 2, dia 18. Final do NIS 3, dia 19 de abril. Final do NIS 4, 20 de abril. Pula o feriado do dia 21. E vai para o dia 22, com o final do NIS 5. Final do NIS 6, 25 de abril. Final do NIS 7, 26 de abril. Final do NIS 8, 27 de abril. Final do NIS 9, 28 de abril. Final do NIS 0, 29 de abril. Portanto, pagamento já do mês de abril, junto aí com o Vale Gás. Mais famílias, inclusive, irão entrar. Tanto no Vale Gás, quanto mais uma fila será zerada para esse mês, mês de abril. Expectativa muito grande. Quem fez aí o Cade Único já está aguardando e deve ser inserida agora. Nesse mês que passou, aliás, que está em andamento ainda mês de março, tivemos a entrada de novas famílias. O próprio governo fez várias análises, passou o pente fino, tirou centenas de famílias, lamentavelmente. Em compensação, colocou mais do que tirou. A defesa do próprio ministério é que houve irregularidade. Então, uma parte dessas famílias que tiveram seu bloqueio, foram cortadas o auxílio ao Brasil. O governo zerou a fila, colocou outras pessoas, ou seja, entrou mais do que saiu nesse mês de março. O pente fino acontece, eu sempre digo, que é questão de atualização, tá, gente? Boa parte é questão de atualização. Dados desatualizados podem gerar suspensão e até cortes. É tanto que o governo está mandando diariamente mensagens via extrato para diversas famílias. Só avisando, atualize seu card único. E eu sempre digo isso, evite surpresas desagradáveis, tá? Muito bem, você já deu joinha aqui, já deu like? Faz isso, é importante. Dá essa morosinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui, ó, é pra você se inscrever, tá vendo aqui embaixo o nome inscrever-se destacado em vermelho. Clica nele, quando você fizer isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Pra quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso, tô confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Ontem tivemos o lançamento da candidatura do presidente Bolsonaro à reeleição. Ontem, dia 27 de março, domingo, né, tivemos aí o lançamento, praticamente faltou apenas dois partidos pra lançar a candidatura. Um deles, que chama a atenção, é do ex-presidente Lula. Ainda vai ser lançada a campanha do ex-presidente Lula. Os demais, André Janones, o próprio presidente Bolsonaro, né, o Ciro Gomes, enfim. O outro que faltou foi o ex-ministro, aliás, o ex-ministro, né, o Sérgio Moro. Ele ainda não lançou sua candidatura de forma oficial. Então, a falta o Lula e o ex-ministro Sérgio Moro lançar as suas candidaturas de forma oficial. Os demais, todos lançaram nesse domingo, dia 27 de março. Bem, gente, liberação. Bora falar de liberação. Então, 4 milhões e meio de pessoas vão buscar a contratação do microcrédito, né, e agora a expectativa é essa. Ô Alex, tem muitas perguntas eu recebi sobre essa questão de liberação. Então, preste atenção, acompanha esse vídeo pra você ficar à par, tá? Porque tem muitas perguntas que nesse vídeo eu vou tentar tirar. Microcrédito da Caixa, né, com limite de até 3 mil reais, incluindo negativados e também microempreendedores. Agora, como vai funcionar? Como será a logística de tudo isso? Eu li aqui o projeto, né, a medida provisória que saiu no Diário Oficial da União. Deixa eu mostrar pra você. E aí, ele é bem claro quando se refere a todos os detalhes que foram anunciados no Diário Oficial da União. Isso aqui, ó, é medida provisória número 1106, número 1106, de 17 de março de 2022, Diário Oficial da União. Isso aqui foi anunciado, né? Houve essa alteração, alteração à lei número 10.820, de 17 de dezembro de 2003, para ampliar a margem de crédito consignado aos segurados do Regime Geral da Previdência Social e para autorizar a realização de empréstimos e financiamentos mediante crédito consignado para BPC, beneficiários de benefício, do Benefício de Prestação Continuada, e de Programas Federais de Transferência de Renda, Programa Federal, Auxílio Brasil, tá? E também fez aí alteração na lei número 13.846, de 18 de julho de 2019, para dispor sobre a restituição de valores aos cofres públicos. Então, essa medida foi assinada pelo presidente, o ministro Rodrigues Lourisoni e os demais, foi anunciado dia 18, tá? Dia 17 foi assinado e aqui em cima, como você está vendo, publicado dia 18 de março, no Diário Oficial. E aí ele dá todos os detalhes sobre isso aqui, tá? Os detalhes. Então, o que ele diz aqui? Só para você entender, ele fala o seguinte, o presidente da República, no uso da sua atribuição que lhe confere o artigo 62 da Constituição, adota a seguinte medida provisória com força de lei. Artigo 1º, a lei número 10.820, de 17 de dezembro de 2003, passa a vigorar com as seguintes alterações. Então, foi alterado. Artigo 6, os titulares de benefícios, aposentadoria e pensão do regime geral da Previdência Social e do benefício de prestação continuada, de que trata o artigo 20 da lei número 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Poderão autorizar que o INSS proceda aos descontos referidos no artigo 1º e de forma irrevogável e irretratável que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimo. Então, nesse caso aqui, ele fala que a Caixa, que é o órgão responsável que vai fazer esses descontos. Aí diz aqui, financiamentos, cartões de crédito, operações de arrendamento mercantil por elas concedidos, quando previstos em contrato. Ou seja, o que você vai pedir, via aplicativo Caixa Tem, vai ser um contrato estabelecido. E aí a Caixa vai poder fazer esses descontos. Aí diz aqui, os descontos, parágrafo 5º, os descontos e retenções mencionadas no caput não poderão ultrapassar o limite de 40% do valor dos benefícios. No caso, de R$ 1.000,00 dá R$ 52,00, mas ele fala aqui, 40%, 40%. Quando a gente vê a questão 40%, quando dizer 40% em R$ 1.000,00, aí seria quanto? Seria R$ 400,00, mas é uma questão de interpretação. Tinha um inscrito perguntando, Alex, os descontos que não poderão ultrapassar o limite de 40% do valor dos benefícios. Agora, bora lá, 40% em cima de R$ 1.000,00 é o desconto. Na verdade, o seu limite, quanto é o seu limite hoje? Quanto é? Hoje é R$ 400,00 de Auxílio Brasil. Se for 40% e R$ 400,00, seria quanto? Seria 40 vezes 4, R$ 80,00, R$ 120,00, R$ 160,00. Só que não é assim, na verdade, você não recebe R$ 400,00, é um complemento. Você recebe menos, recebe R$ 150,00, R$ 160,00. Então, o desconto vai ficar aqui em R$ 52,00. Só para fazer uma matemática rápida, para a gente não estender muito. Pegou R$ 1.000,00, o desconto é R$ 52,00 durante dois anos. É a que diz, até 5% do limite que trata o quinto parágrafo, poderá ser destinado à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou cartão consignado de benefício, ou utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito ou cartão consignado de benefício. Aí diz aqui, os beneficiários de programas federais de transferência de renda, ou seja, você que faz parte do Auxílio Brasil, aí diz aqui que os beneficiários poderão autorizar a União a proceder aos descontos nesse seu benefício. Ou seja, quando você acessar o Caixa Tem, lembra, o Caixa Tem vai ser muito procurado nesses primeiros dias. Segunda, terça, quarta vai ser muito procurado. Então, deve sofrer uma instabilidade. Então, muitas vezes você não vai conseguir. Aí tenta no outro dia, ou tenta de madrugada, ou tenta no terceiro dia, mas até você conseguir. Aí ele fala aqui o seguinte, parágrafo único, a responsabilidade pelo pagamento dos créditos de que trata o caput será direta e exclusiva do beneficiário. E a União não poderá ser responsabilizada, ainda que subsidiariamente, em qualquer hipótese. Aí ele diz aqui, que a lei já passa a vigorar com as seguintes alterações, serão restituídos os valores creditados indevidamente em favor de pessoa natural falecida, em instituições integrantes do sistema financeiro nacional, por pessoa jurídica de direito público interno, e os descontos realizados após o óbito titular financeiro, de benefício em decorrência do empréstimo consignado, ou cartão de crédito. Se aqui é caso, a pessoa que faça o empréstimo, tenha algum problema de saúde, e de repente, caso venha a falecer, não tem como repassar esse valor para outra pessoa, apenas o titular. Então, é só para fazer um resumo de história aqui. Então, aqui encerra dizendo o seguinte, essa medida provisória antivigou na data de sua publicação, dia 17 de março, e aí, assinado pelo ministro Paulo Guedes, presidente Bolsonaro, o ministro João Romaneto, como você está vendo, e o ministro do Trabalho, Onyx Lorizani. Bem, esse resumo que você viu aqui, do Diário Oficial da União, sobre esse microcrédito, só para você entender que não há divisão de datas. Muita gente vinha perguntando, Alex, quem é beneficiado do Auxílio Brasil, é verdade que só vai receber lá para o mês de abril, mês de maio, esse tipo de empréstimo microcrédito, não tem definição sobre isso. Então, isso aí a gente vai estar acompanhando diariamente, para poder chegar a esse denominador. Como você viu, as regras, eles não são citadas, ele diz apenas que essa liberação são para todos, e aí vai ser via Caixa Tem. Quem é microcrédito, via de forma presencial, ou seja, tem que ir à Caixa Econômica Federal para poder fazer o empréstimo. Então, essa é a situação. Tem alguns beneficiários do Auxílio Brasil perguntando se é direito de todos, é direito. Agora, análise de liberação, cabe à Caixa Econômica Federal. Há um prazo que é citado de dois até sete dias. Então, quem fizer esse tipo de microcrédito, a gente esperava que poderia ser de forma instantânea, fez o empréstimo, seria autorizado, liberado, mas não é bem assim. É necessário um tempo hábil, dois dias, e pode durar até sete dias para liberar. O negócio é ter paciência. Tem muita gente que já tem interesse, perguntando se já pode fazer. Faça a tentativa nos primeiros dias. lembre-se que você vai esbarrar no sistema lento, porque, imagina aí, o Brasil inteiro correndo atrás desse empréstimo. Tem pessoas negativadas, que o governo está autorizando, pessoas com nomes sujos no ESPC, no Serasa, desempregados, muito desempregados. Alex, como é que eu vou pagar se o governo vai liberar esse empréstimo para mim? Como é que eu vou... O governo está liberando. Na verdade, o que a gente desejava era o retorno do auxílio emergencial. E aí, essa aposta do governo, nesse momento, que faz parte desse pacotão de bondades, é tentar aquecer a economia, ou seja, voltar a economia ao normal, depois dessa cipuada, desses ataques da pandemia, e aí tentar normalizar a economia. Como iniciou-se uma guerra, e agora, novamente, está atacando o petróleo, vários elementos juntos, em que afeta a economia brasileira, o governo está usando essa questão desse pacotão de bondades para aquecer a economia, e, lógico, de olho na sua reeleição. Então, alguns técnicos, alguns analistas dizem o seguinte, a possibilidade do retorno do auxílio emergencial é evidente. O governo tem até julho, até o mês 7, a partir do mês 8, dia 1, é proibido. Então, eles estão avaliando. Isso pode acontecer a qualquer momento, o retorno do auxílio emergencial, se não der resultado esse pacotão de bondades do governo. O governo está atacando várias categorias, ou seja, 10 terceiros dos aposentados e pensionistas, já começa a ser pago agora em abril, primeira parcela, segunda parcela em maio. Teremos a liberação do FGTS a todos os trabalhadores, com conta ativa ou inativa, valores que serão liberados, R$ 1.000, quem tem carteira assinada, tem interesse de pegar o dinheiro, pode pegar R$ 1.000. Se você tiver menos de R$ 1.000 na sua conta, então só tira aquilo que está disponível. Se você tem mais de R$ 1.000, não pode sacar todo, só R$ 1.000 é o limite. Está havendo debates aí sobre a questão de uma possível aprovação de que trata, você já falei sobre isso, é um projeto de aprovar o 13º do Auxílio Brasil. Seria apenas temporário, ou seja, apenas esse ano. Há uma possibilidade de isso acontecer? Há. É um projeto, inclusive já falei isso em vídeos anteriores, e segue essa situação. alguns parlamentares querem que o governo libere o 13º para os beneficiários do Auxílio Brasil. A gente está acompanhando isso de perto para saber como será o futuro, como será a finalidade, o destino desse projeto. Repito, seria um projeto bacana, iria auxiliar muita gente se for aprovado o 13º do Auxílio Brasil. Todos já concordam que querem que seja pago o 13º do Auxílio Brasil. Seria muito bom. O negócio é estar acompanhando de perto. Outro projeto que está rolando no Congresso é o Auxílio Gasolina, esse projeto que tem tudo para ser aprovado. E aí tem o apoio do próprio ministro Paulo Guedes e outros parlamentares. E aí, se for aprovado, há uma expectativa grande de que eles consigam driblar a lei e encontrar uma brecha para pagar ainda esse ano. Então, taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativo teriam direito a 12 parceiras de 300 reais e a prioridade será dada aos beneficiários que recebem o Auxílio Brasil. Por exemplo, você que recebe hoje 400 de Auxílio Brasil, se esse Auxílio Gasolina 12 parcelas de 300 for aprovado e se eles conseguirem essa brecha na lei, começariam a pagar já nos próximos meses. E aí duraria durante um ano, duraria 12 meses, 12 parcelas. Então, essa é a situação desse projeto. Repito, é um projeto importante que o governo está tentando ajudar essas categorias. tem o Bolsa Caminhoneiro também, que é outro projeto que o presidente Bolsonaro já vem defendendo junto com outros parlamentares. E aí, seria pago 400 reais de auxílio durante o ano, durante o ano, a esses profissionais que são os caminhoneiros. É outro projeto, paralelamente, que está rolando no Congresso. A gente está acompanhando qual o fim desse projeto, se vai ser aprovado ou não. Tá? Então, são esses projetos que estão tramitando no Congresso. Se você ficou em dúvida, como o vídeo vai ficar gravado, é só você voltar à parte que você ficou aí com essa dúvida. Espero ter ajudado. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Linha do Tempo, no seu Facebook. Eu estou no Instagram do blog Alex Silva. Vai lá. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.